Se tem um mês onde tudo acontece na Bahia, esse é o mês de fevereiro, diga se eu não tô certo. Pois é, dessa ideia nasceu um projeto que tem canções que levam a cidade pra esse mundo. E quem mostra tudo pra gente agora, esse projeto, né, e quando vai acontecer o show, é a nossa querida Ana Portela, que já está com a turma lá no Rio Vermelho, como eu falei. Alô, Aninha! Tá rolando estúdio, já tô vendo o Pedrão ali também, nos vocais. Muito boa tarde, me traga aí todas as informações desse projeto, desse show. Pois é, Léo! Baiano já chega chegando, eu já entrei aqui no meio da galera dançando, curtindo essa música do show Fevereiro, que vai acontecer domingo agora, às 17 horas, no Colaboraê. E eu tô aqui com esses músicos que se reuniram nessa musicalidade maravilhosa, essa nova geração trazendo muita música boa, do cenário musical. É, o Pedro tá aqui, ó, o Pedro Pondé já cantando aqui com a gente, trazendo muita música gostosa, viu? Sextou em Salvador! Deixa eu apresentar aqui a galera, vamos lá! E agora deu uma parada, uou! Ah, até eu sou maestrina, né, tá vendo? Contratada! Pois é, deixa eu apresentar aqui a galera, essa daqui, deixa eu ver, é a Carol Pepa. Aí a Carol Pepa aqui, o Pedro Pondé, né, Léo, que você já conhece, tá aí com a gente. Também a Aira, é, Tiri. É, tá vendo? Tô conseguindo aqui guardar o nome de todo mundo. Aqui também tem o Ângelo Canja, é ele mesmo, o menino aqui, show! Também o Fernando Macuna, tem o Celso ali, ó, que é o nosso baterista, tá aqui com a gente. Mas tá faltando dois integrantes aqui, que é o Dija Luz e o Fabinho Scubi. Vem cá, deixa eu falar aqui com o Pondé, porque eu sei que todo mundo aqui fala tudo, não tem negócio de chefe aqui na banda, todo mundo é sócio, todo mundo vai ser esse show, né, domingo. O que é que vocês esperam aí da galera que vai estar com vocês? Gente, esse encontro por si só já é uma grande alegria, são artistas que se admiram mutuamente, é onda de sociedade, todo mundo tem a mesma voz, a mesma garra, a mesma vontade de fazer. Alegria de estar junto, né, celebrando as músicas que formaram e que fazem a história da música de Salvador, a história da música do Carnaval, e a onda é prolongar fevereiro pro ano inteiro, né, a gente sabe como é que a vida é difícil, é corrida, e se divertir, né, ser feliz, faz parte da vida. O que a gente quer levar às pessoas é essa alegria imensa. Airá, você negona linda, maravilhosa, pra isso é o Black aí, parecido com o meu, a gente aqui tá nessa conexão, como foi que surgiu a ideia, né, de reunir vocês? Cada um com estilo diferente, mas com certeza no show vai ter muita musicalidade e músicas do cenário baiano, né? É, com certeza, né, todo mundo aqui é solteropolitano, todo mundo bebeu do axé, cresceu com o Carnaval, e eu particularmente vou realizar um sonho de infância, né, cantar a cor dessa cidade. Então a ideia é essa mesmo, né, de a gente juntar esse coletivo de artistas independentes, apaixonados pela música baiana, pra comemorar e fazer de forma igualitária e coletiva, festejar o Carnaval o ano inteiro, como o Pedro falou. Tire, me conte uma coisa, você tá aqui, né, com os meninos também, trazendo a sua... Você, qual é o seu estilo? Eu passei um pouco pelos ritmos da Bahia, faço um negócio mais pop também, mas tô aqui sempre na Bahia, com o pézinho, uma percussão, fazendo o que... É isso, daqui a pouquinho a gente volta aí, olha, com a Ana, que a gente tá ao vivo, teve um probleminha técnico normal, daqui a pouco a gente retoma aí, volta lá, pronto. Ana, com você mais uma vez, vamos lá, vamos continuar. Pois é, Alex, 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 eu tô aqui agora com o Tiri, né, a gente tava aqui conversando, trocando, né, uma ideia, e o Tiri tá me contando aqui como é que eles vão fazer, né, o que é que eles querem fazer, além disso aqui, se só vão fazer só o show, se vão continuar juntos, reunidos, fazendo esse groove. Eu acho que, como a Ana falou, tem a admiração mútua entre todos os artistas que estão juntos aqui. Fora o fevereiro, singles e feats também, eu acho que vão acontecer, composições também dentro da nossa plataforma fevereiro, eu acho que é importante também a gente chegar com esse trabalho autoral, pra que dure também o ano inteiro e que a gente consiga renovar essa cena aqui da nossa Bahia, né. Beleza, beleza, a Canja chega aqui rapidinho aqui com a gente. Você já tá dizendo o nome Canja, vai ter gente dando Canja lá no show? Rapaz, vai ter muita coisa, vão rolar alguns convidados em algum momento, mas nesse show a gente precisa mostrar toda a energia desse grupo, toda a sincronia, que aqui já são várias pessoas, Tiri, Airá, Pedro, Macuna, Celso, Pepa, eu, Scooby e as meninas também, Elane e Jéssica, cada um tem uma carreira, cada um tem uma trajetória e uma caminhada diferente. Esse é o momento da gente se juntar e soltar esse poder junto aí, todo mundo junto. Pronto. Tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Macuna aqui que segura a percussão, me conta, chama o povo pra esse show aí, domingo, 17 horas. 17 horas no Colaboraê, por favor, todos estão convidados, vai ser um prazer imenso a gente concretizar esse grande sonho que é o fevereiro, com vocês, às 17 horas no Colaboraê, todos lá, por favor, viu? Pronto. E vem aqui, fevereiro, não, né? É o nosso jeito baiano de falar, do jeito que a gente fala, a gente fala fevereiro, e é fevereiro mesmo, é o FV e o reiro, é comendo, é bebendo, é chovendo, é fevereiro. Então já viu, né, que aqui vai ter muita música boa, esse show já vai começar com muita energia e eu vou pedir pra vocês mais um pouquinho de música, né? Porque eu vou passar lá pros meninos no estúdio, porque é sexto no... E aí, meninos? Acordação. É isso aí, gente, olha, muita música, muita cultura aqui pra dar e vender. Coisa boa demais. Mas...